Tudo o que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus sonda o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Usa a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Abrace a esperança Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus sonda o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Pois nunca vi um justo só Abrace a esperança Tudo o que é teu Está no coração de Deus Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Está no coração de Deus Tudo o que é teu Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Tudo o que é teu Está no coração de Deus Deus, não deixe de sonhar, basta enfim acreditar, tudo que é teu, está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. Amém.